O Salibão, o In Search of Excellence foi publicado em 82, né? Você tá falando, eu tô lembrando, quando a gente fez a linha do tempo da estratégia, no livro vamos lá, no livro Estratégia Adaptativa, a gente fez um estudo autoral nosso, autoral mais de 65 páginas onde a gente mostra a linha do tempo da estratégia, desde a origem da estratégia até os dias atuais. E como o Salibão falou, os anos 80 eles são um ponto de inflexão, tanto que é um dos marcos que a gente coloca final de 70, começo de 80 com a invasão japonesa, aumento de nível competitividade, e é aí que surge a valorização da estratégia nas empresas, né? Então, quer dizer o Peters, e não só o Peters, né Salibão, a gente mostra isso na linha do tempo, começa a emergir uma série de professores... Ah não, ele deu origem Ele abre a picada, né? Ele deu origem, porque se você pegar, por exemplo você pega aqui o conceito, eu fui estudar o conceito de... De excelência De excelência, né? O que que tá incluído, né? O que que significa o conceito de excelência que pegou forte nos Estados Unidos e pegou forte aqui também, né? Significa Sustain Success Sucesso sustentável, né? Que fica durante muito tempo E quais são os ingredientes? Alta qualidade de produtos e serviços Eficiência operacional Poco no cliente Inovação e adaptabilidade Liderança e visão Employee Engagement Sustainable Growth E Value Creation Crescimento sustentável E criação de valor Então, cara O mundo do business não tava acostumado a ver esse tipo de coisa, Andrão Assim, por quê? A gente tava saindo do mundo da eficiência Onde quem fizesse alguma coisa Tudo bem Então não se falava em qualidade Você vendia o que você tinha Você não tinha concorrência Você não falava em foco no cliente E aí ele foi o primeiro a perceber que com a invasão japonesa As empresas que tinham sucesso faziam esse tipo de coisa Só que ele traduziu de um linguajar Ele colocou disrupção Ele colocou revolução Ele colocou paixão dentro do negócio A própria excelência, né? Imagina naquela época Você botar paixão no negócio Com a paixão você botar na tua família Paixão no negócio Vibração Ele foi um grande motivador, né? E falava O cara tinha o poder da palavra Era um negócio inacreditável esse cara falando, né? Ainda mais quando ele era mais novo Quando você trouxe o Peters? Então Primeiro eu trouxe o Waterman Ah, você trouxe o Waterman O Peters tava muito difícil Imagina Ele tava no topo Em 1986, 87 O cara tava no auge Bombando E as empresas pagavam o que ele quisesse Ele ficou multi multi multimilionário com palestras Eu sei porque eu paguei várias vezes Porque parte dessa riqueza parte dessa fortuna Eu tenho várias vacas na fazenda dele Tá escrita vaquinha com a HCM aqui na cabeça Então ele virou um palestrante assim O negócio meio que bateu Aí você trouxe o primeiro o Waterman E o Waterman assim extremamente introvertido Não gostava da palestra E eu falei Cara, eu tenho que Posso ficar fora desse negócio do In Search of Excellence Cara, o livro tá vendendo Outra coisa que aconteceu foi que nenhum livro de gestão vendia mais do que 100 mil exemplares Quando era muito bem vendido O In Search of Excellence vendeu 6 milhões Ele levou o nível de reading de leitura do manager pra outro patamar Popularizou Então todo mundo entendeu que gestão não era uma coisa confinada lá no topo da empresa Era do POP como diz o nosso amigo do presidente ao porteiro Então ele traduz E aí a cada tema que ele falava que ele foi o primeiro a falar de qualidade Aí veio o Crosby vieram vários outros caras Apesar que o Demi já tava lá atrás já tinha trazido Mas de uma forma Muito careta Porque você vê a maneira que o Demi expressa Não dá pra ler Era outro mundo Era outra circunstância Não dá nem pra criticar Dá pra entender Ele trouxe a questão da revolução do cliente Aí veio o Richard Whiteley Vem o Ron Zempke Vem o Carl Albert Ele foi responsável Eu diria que ele foi responsável até pelo sucesso da HCM Por quê? Porque mesmo aqui no Brasil Mesmo aqui no Brasil a gestão tava confinada aquilo lá E ele como ele abriu esse leque Abriu um cardápio Pra nós o nosso público de repente todo mundo queria aprender Sandrão Deu uma sorte do cacete Assim Foram circunstâncias Mas quando você tá trabalhando a circunstância aparece Eu acho que